Canal Fábio Mix CDs, cem por cento paraense A carroça da saudade Ele me deixa doida, sem jeito e chorando Se você fica com ela, eu vou embora Você fica com ela, hoje passeando de carroça Quando eu te vi beijar, uma mulher bonita Eu fiquei louca, fiquei consigo Se você fica com ela, eu vou embora Chorando, sozinha Se você fica com ela, eu vou embora Vestir pra sempre Letonas Melhorinho Vou resistir aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver Na ilusão, na situação do seu olhar Não, eu não vou permitir Mais uma decepção Mas dá mais desse falso amor Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir Não quero um amor Galera do Clube do Remo que dá feliz a vida Com a vitória do Leão Agora estão no G8, papá Amor assim Não vou permitir Não, eu não quero Peraí se o Paulo Neto já era Abriram a brecha pro Leão já era, meu irmão Agora é frio Com a sua voz Pode mais que rir Vamos na patanga Ele só mentiu Sobre o prazer Prazer a dois Sem ter depois E o do sentimento de amar Não soube nem cantar Tão real quanto o seu amor Alô, safadão Sinta o bola do outro lado, por favor Vou chorar por você E não vou chorar por você Amiga Mari, Loura, Luana e a Débora Bora, Karen! A fantasia não deve existir Não vou permitir Ouvir É o Clem que daria Amor É aí, meu motor Não vou permitir Ouvir Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim do sonho É só as melhores Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo tempo pode apagar Vem pra carroça Vem pra carroça Eu te amo e tu me ama Sei que Vai ter As meninas do Curion Aqui Cada dia que isso passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Minha filha, quando eu tô perto de ti Quando estou perto de ti Minha vontade É de beber É de beber Ah Eu te amo Eu também te amo É a Kaila Sopana Eu te quero Eu também te quero Vem pro show da carroça da saudade Nosso amor é tão imenso O retorno Vamos parar até Capanema Cada dia que isso passa Domingo dia dos pais sem Capanema Lá na sede do Cardoso Vai ser legal Todos estão perto Preparando a sexta e a segunda que vem Viu Mamute Segunda do Palácio Eu te amo Eu também te amo Eu também te amo E as meninas do Chicó E o Cláudio Matona Eu também te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Bora em doida, Erison Eu te quero Eu também te quero Quando o amor invade O coração acende Sai do sério Fica cega de paixão Cega de paixão E aí? Isso só faz sentido a vida Se aqui Eu vou ser o cara de balsa Tá com a gente aí, cara de balsa Se é uma cara é uma balsa, meu irmão Por você eu faço minha loucura E sou capaz do mundo todo lhe dar Meus momentos de felicidade É a cervejada do pôntijão Só porque eu não tô bebendo Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor Eu vou morrer bebendo Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Meu amor Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo Ai, 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 ai como eu adoro amar você Carroça da saudade É só você que sabe É só você que sabe me levar ao prazer E Até 5 da manhã Até 5 da manhã Até 5 da manhã, papai E quem for poder que se quebre Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo em chama Ai como eu adoro amar você O que sinto por você é puro sentimento Entrego pra você, não quero pagamento Ai como eu adoro amar você Segura! Eu sou você quem sabe me levar ao prazer Olha o meu parceiro, meu irmãozinho Pires, tá aqui com a gente Alô Pires! Os eixos partando na área Tá espartando até sapadão, Pires! É sapadão agora! Mais um pila não dá! PS e sapadão! Olha o garanhão aí, mamute! Pode pegar a prima do João! Adoro tua voz, tua pele, tua cor Adoro esse teu jeito de fazer amor Ai como eu adoro amar você As melhores letras! Eu adoro você, amar você Ai como eu adoro amar você Amar você, amar você Sei que quando eu me for Sei que quando eu me for Você vai chorar E olha que eu vou, viu? Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Neto Correia Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo Dá-lhe, Mauro! De desejo Bora, Maurão! Que a gente Mauro das Marcante Uma multishow E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender E aí, Pataca! Mas sei que esse outro não ama Não te mete com o cara de balsa, Pataca Isso é mau camaradagem, meu irmão Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem 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 Basta você pedir Eu fico pra... Olha o nosso parceiro, Mestre Arânia Falou que vindo e veio mesmo, meu irmão E prometo... Um abraço, Arânia! Eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante e um amigo Eterno namorado Basta você pedir E eu fico aqui Mais uma! Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei de mim Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Bora meu motora, Clembe! Bora, Clembe! Bora, Clembe! E diz que não vai mais fazer isso A carroça da saudade Deixamos de fazer Deixamos de fazer Alô, Júnior! Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos E as meninas do Curiomamu, Júnior! Te amo Te amo, preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane tanto assim Te amo e não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim Vamos lá, DJ Neto Corrêa Vamos lá, DJ Neto Corrêa! Consagrado no Pará! Vamos pra cima! Banda Cass, pra dançar e emocionar Vou te seguir por onde você for Não vou te abandonar E eu? Preciso desse amor Vem dançar É humilhante Não quero nem saber Ah, cabeludo! Estou errada Preciso de você Minha equipe de pau e água, meu irmão Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Agora, maluquine, cadê a June, maluquine? Que passou Você jurava que me amava Ela falou de dormir na rede, ela, né? Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Banda é meu lixo Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima cair A carroça Não posso mais ficar A bobo Tenho que me vou viajar E a noite A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente eu vou Ficar sozinho não dá Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Procure logo Eu quero com você Os melhores momentos Vem momentos mágicos Vem pra carroça Momento de amor Vem fazer o chifrão Momentos que façam marcar As nossas vidas E na época Vamos muito show Dance comigo Aqui no Pop Show Fique comigo É velha guarda Bola Isso é velha guarda Bola Quero dizer que te amo Amo você Hoje Eu quero fazer o melhor CD Eu preciso te encontrar Vou dançar Vou agitar Eu não quero te perder Vou te encontrar E? Vou vir a nave E vai tocar Meu coração Meu coração É som de show Oh DJ de um mar a detenar Porque também vai agitar Tocando as melhores Bás Que tu parar Daqui a pouquinho o Gustavo Tá de volta E logo após o Gustavo O Neto chega junto de novo Eu quero te ouvir Como é que é? Eu quero te ouvir Preciso te encontrar É o Nubi É no Nubi Que eu vou Quero ouvir O poderoso Nubi Eu quero ir Eu quero ir Onde for Aquele set Aquele set Onde está o meu amor? Quem será com quem se parece? Deve estar por aí Ou será que nem Isso, Pataca Onde está? Mostra que tu é guerreiro, meu irmão Os guerreiros da saudade na área Seja onde for Irá chegar Vem dançar Onde está o meu amor? Que será que me faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus querida Corre, se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amor Morre de amor Aonde? Longe de mim Onde está o meu amor? Leve um pouco em tanto mistério Neve saber voar Neve ser tudo Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? Aquele set Mamute Aquele set Mamute Primeiro tempo do Neto Onde está o meu amor? Eu sei que vai ser A carroça da saudade A carroça da saudade Dizendo que o meu amor? Imagino o teu corpo Sobre o meu Mamute Mandando áudio agora Safadão E me lembro do calor Dos braços teus Imaginação Imagino minha boca Procurando Feito nunca com você Na hora do prazer E tudo isso já Ficou guardado Pra sempre dentro dos Meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade Insiste Insiste Encheu A perto de mim Como é que é? Imagino Que Você está aqui Meu anjo Meu anjo Meu coração Se amando Estou É DJ Neto Minha voz Solidão As mixagens Carroça da saudade A dona da noite E você Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Não aguento Você Não sai Do meu pensamento Quero ver Maninho Fica sozinho Fica sozinho Lá naquele cantinho Olha quem está na área Meu parceiro empresário Neto Correa Lá na Fortaleza Lá na Fortaleza Super Ué Está aqui com a gente Bora Netão O meu charata na área Safadão Neto Neto Correa Vá para dançar Pra gente se amar A cororoca de Diberto Tocou a canção pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Show de luzes Efeitos visuais E muito som na tua mente É a carroça, minha irmã Aquele beijo doce que você me deu Um sentimento forte me nasceu Pensei apenas ficar uma noite com você Mas você foi entrando e ficando no meu coração Toca DJ Neto Cadê a Giovanni Taída? Só que conquistou Aí Giovanni Meu parceiro empresário Giovanni GM Multimarca E sempre no apoio da carroça Aqui Valeu Gil A islação do clã da cidade nova É o pregação Com a de D-Alexa Ganhando amor Deixado a caminhada Só que conquistou O meu coração J-Alexa É quem tomou do sol A explosão nuclear da cidade nova É o pregação Imagina! 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 DJ Neto Corrêa Detonando as melhores do Ponte Show! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor Vem, baby Você lembra, amor, lembra? Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Meu parceiro, cara de bosta, tá com a gente aí Não consigo te esquecer Alô, Mestre Aranha Sempre aqui Meu parceiro, meu irmãozinho, Eri, Sapatriz, a técnica, o Guadimante e casal Considerado aqui do Neto Correia, sempre que podem Estão aqui curtindo a carroça da saudade E na próxima segunda, já confirmando no Palácio, hein Lá eu vou beber Não sei ser loucura, só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Vem, me vem, me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Todo setezão, pai d'égua, meu irmão Banda Amazonas Esse sete aqui É só o primeiro tempo, papai Gira, gira, gira É tudo do Neto Manda beijo molhado E a gente vai botando tudo lá pra cima logo nessa carroça, bebê Hoje estou tão sozinho Quero te encontrar Vem, amor, me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Tô nem bebendo, né, Chapanão? Tua solidão Onde estou? Não consigo definir Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rubi, quando em seis e o mar Viajar na espaçonave do sol é o rubi Então vem, amor, vem dançar com o rubi Quando em seis e o mar E o Wesley, onde eu for Então vem, amor, vem dançar com o rubi Quando em seis e o mar E o Wesley, onde eu for Banda Osbrother E banda Revolucion Rapá Rapá Bora girando tudo, Neto Aí, DJ Neto Solta, solta, sol Até minha produção se anima, minha irmã Você pensou que foi cantando assim Com pena de mim, por quê? A gente tem tão superficial Acha que é normal Um areia Cadê o cabelo de fogo, sua mamãe? Eu vou te ensinar por quê Os carotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por quê Carotas choram mais Você não sabe o mal que me farão Você me usa e me deixa pra trás Despegar outras choram mais DJ Neto Brasil DJ Rico Detona Não para, DJ Neto Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Quero deixar uma aqui pra fechar a sequência Na moral, na moral Eita, musicão, pai, né? Alô, Mauro das Marcantes Mauro tá ficando coroa, meu irmão De rocha mesmo Bora ver, Maurão A sua decisão está tomada Te vai A outro lugar A carroça Quem sabe aonde irás E com quem estarás Depois do dia Depois do dia Diretente sem pensar Tu te vais Daqui Sabendo bem Sabendo bem E não poderei viver Se não estás aqui Junto a mim E se você se vai Se tu te vais Sabes que fica um ano a ponto de morrer Vou ver essa distância E eu sozinho aqui Se tu te vais E mim Se tu te vais Se tu te vais A vida não será No qual que antes foi Te juro que feliz É mais Eu vou ser Se tu te vais De mim Se tu te vais Se tu te vais Amor de mim Eu não serei feliz Não Se tu te vais De mim O show da carroça da saudade A tecnologia mais moderna do planeta Agora Aqui Pra você Bora bailar Bora bailar Bora dançar Garradinha então Bora Vem dançar E o abajur O abajur Cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E aí meu motora Glebi Mostra o teu futebol aí Meu irmão Vem dançar Safadão Tá trabalhando Deixa o cara trabalhar Quer dançar Safadão Quer dançar Do princípio ao sim Ah tá Olha o Neto Correia Acha graça Safadão Neto Correia Menina veneno Viu Maria Giovanni De Multimarca Sá com a gente aí Alô Gil Cês some Meu irmão E toda noite Só querem tá passeando De lanche agora É doido Me torpecer É pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar Vai ser tão bom te encontrar outra vez Coração já sorri E no telão E no telão ele Meu irmão Novo sol Vai brilhar Pra nós dois Céu Só de estrela Abraça-me Abraça-me amor Abraça-me amor Nem a distância Já me fez desistir Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro cara de balça Só da malemolência Contigo até sem dormir Bora Mestre Arânia Bora Mestre Arânia Bora trabalhar Teus olhos Teus olhos olhando Olhando nos meus As meninas do Curioma Muge Hoje estou no quintal de casa Abraça-me amor Abraça-me Quando você quiser voltar Eu estou a lhe esperar Aqui Com todo um grande amor Fala pra mim Fala pra mim quem foi Foi você Quem me deixou É verdade Pensando em encontrar Um amor maior que o meu A carroça da saudade Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes Aí meu parceiro Pataca Lá dos guerreiros Tá aqui com a gente Obrigado mano Se você fizesse a falta Que agora me faz Meu parceiro Pires Meu irmãozinho Pires Que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero meu bem Não me interessa você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo E que volte logo Pra mim É sucesso a carroça É sucesso a sequência É um sucesso atrás do outro Neto Parece até mentira Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Saudade É saudade Eu era mesmo Um escravo teu Mas eu lutava E pedia adeus E as minhas do Chicago A gente do setor do Gustavo E o parceiro Kleiber Pode crer E eu Eu te adorando tanto Eu violando tanto Eu nem notava Que os meus grilhões Muito lenta da sequência Já já o toco pra ti Viu cara de bausa Já comigo E a vida A vida, a morte E o meu coração E agora Ah, mas agora Que eu me libertei Que o meu caminho Teu mesmo traço Quero voltar Pro laço Voltar pro teu Minha produção tá animada hoje Meu irmão Eu sinto falta Da tua prisão Todas as coisas que eu faço Me lembram você Se vou numa festa Se vou no cinema Você me acompanha No meu pensamento E até no futebol Se é meu time que ganha Em vez de alegria Tamanha Do tempo do pop saudade Aí ó Foca e eu não aguento E o gordo falava assim ó A noite a coceira Na época maluquinha Me mata Eu deito na cama E começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro Procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo E eu não consegui Tive que parar Tive que parar viu Pires Não ia morrer de tanto beber A noite o silêncio do quarto Quase me mata São tantas lembranças felizes Jogadas na cama Abraço teu velho retrato Procuro você e não acho Amor eu não vou conseguir Me esquecer de você A dona da noite Foi tão bom te conhecer amor Foi tão bom Só pra recordar Sal do mar Tempero mel No teu batom Vem pro show da carroça da saudade Foi tão pouco Já passou Foi só um ver Ali o parceiro Júnior Da passagem da aérea Tá com a gente aí Alô Júnior Um abraço pra você Seja bem vindo mano No meu coração Amiga mais dias Aí mais E a sua maninha Conhecer amor Foi tão bom A dona da noite Está de volta Tomar tempero mel No teu batom Fala maluquinha Não vai te empolgar Viu Foi tão bom Já chamou o Cão de Assis pra ti Não durou mais que um verão Mas deixou marcas Dentro do meu coração Você lembra Lembra Como foi tão louco aquele dia Estavas procurando companhia E eu ali querendo me chegar Me chegar Bora Erickson Mostra o teu futebol Você me escovando E eu na minha O Erickson quer dançar Quando ele tá brigado Só sabia que você Viu Da maior falou numa piscina Saiu insosso lá do aniversário Da Mari Pense numa mulher Quando eu peço amor Ela me dá paz E quando Quando eu peço corpo Ela dá demais Quando eu infrinjo as leis naturais Eu posso ser o cara de balsa Tá com a gente aí Ela dá demais Aí cara de balsa Se oferece Um abraço pra você Seja bem-vindo meu irmãozinho Aqui Ela se faz Eva E eu sou Adão Ela é Dalila Sem traição Jamais dançou Como Salomé Aí Mauro das Marcantes Ela não quer ser mais Que uma mulher Olha o visual do Mauro aí Viu, Sabanão? E o cabelo do homem Como é que tá aí? Não sei por que Eu fui tão louco De me entregar Naquele dia A outra mulher Se era ela Que eu queria Eu queria Quero e vou querer mais Só Deus sabe a falta Que ela me faz Pois quando me encontro Em outros braços Sinto o seu calor Sinto o seu mormaço E eu vivendo E eu vivendo Num sufoco Não sei por que Eu fui tão louco De me entregar Naquele dia Outra mulher Outra mulher Outra mulher Se era ela Que eu queria Eu queria Eu queria Quero e vou querer mais E o neto E o neto tocando Você vai Você vai Você vai Me chamar Por onde for Vai gritar Por meu amor Você vai sentir E sentir Solidão Você vai Você vai Você vai Você vai Vai Você vai Ter de frente A saudade E saber Que na verdade Sou teu homem Meu amor Neto Correia O DJ da galera O DJ Neto Correia Tocando as melhores Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Eita DJ maluquinho Vejo a mulher Que eu amo Nos braços De outro Trocando carícias Que eu quase louco Vou tomar um Corre Pra desabafar E cada noite Ela Toca com ele Bota o maluquinho No telão aí É mais um golpe Provo Levar a moleca Do irmão E pra não morrer De ciúmes Quando a gente Aí maluquinho Olha aí Nada melhor Que um litro De cana Remédio Indicado Pra curar Paixão Vocês são foda Meu irmão de rocha O mal bebê É a solução Não vejo outro jeito De arrancar Do O maluquinho É o baile E mais Escuta meu amor O que me disse Uma estrela Falou-me que ao E a Patrícia Dá valor E a Patrícia Cessaria Minha dor Por quê? Porque você seria Uma fada Como um anjo A me ajudar Uma fada encantada Que viveria Pra me amar Pra me amar E de repente E de repente Eu acordei Que sonho bom Que eu passei Que eu passei Junto a ti E cinco da manhã Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração A carroça Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor A maior e melhor estrutura De saudade De todo o planeta Carroça da saudade Tecnologia E profissionalismo Ao seu dispor De todas as formas Me entreguei Sem notar que a sua chama Pouco a pouco se apagava Vibração Sem pensar que eu mais uma vez No amor me enganava Vibração Emoção Meu Deus Quantas vezes Eu me dei Me dei todo E não percebi A grande amiga Maidia Está com a gente Hoje passeando de carroça Mais uma vez Alô Maid O beijão carinhoso Do seu DJ Neto Correia Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz E a felicidade Felicidade eu dei Você não quis Direto do túnel do tempo Oh música Meu Deus do céu Te mata logo então E a Leviana Leviana Esqueceu que um dia Olha quem chegou Disse que me queria Chegou mais safadões A saudade de Coracigo A gente Deixam aqui no apoio Sempre 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 Aqui Meu parceiro Meu irmãozinho Cabelo de fogo Meu genitão Coruja Chegando agora Rogério Safadão E meu parceiro Vitinho do Cru Todos Aqui Você vai se danar Como eu me danei Por você Será que não se acanha Ser tão leviana Será que não se acanha Ser tão leviana A carroça Leviana Você é leviana Sempre será Sempre será leviana Sou um povo a mais Entre tantos que há por aí Será que não se acanha Ser tão leviana Será que não se acanha Você é leviana Leviana Você é leviana Sempre será leviana Sou um povo a mais Entre tantos que há por aí Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito Agora, papai Você representou, viu? Vem dançar Mas você Parece que não quer saber Sabendo que me faz sofrer Sempre vai com os meus amores E o Erickson viajando Tá passeando de carroça Feliz da vida, capitana do leão Fico em casa me doendo Até seu caldo ficou feliz com essa vida A imaginar Cinco mil no fogo até ele Alguém vai te beijar No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Saudade Beijão só Você me diz que quer assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Só as melhores da saudade O Neto detona Só as melhores pros carrozeiros Eu tenho tanto amor Para te dar Giovanni Mutimar E nunca meu bem Ele o meu chará Empresário Neto Correia Tu és o que eu sempre sonhei O homem da lancha O amor que eu tanto esperei É muito amor Tanto amor eu tenho Pra te dar Também Tanto amor eu tenho E hoje terça-feira Vamos estar no Floresta Clube O Neto e o Didier Gustavo Viu? No Floresta Clube Quero estar Na ressaca da ressaca É na terça-feira Tu és meu mundo Meu abrigo A partir das dezoito horas O DJ Neto tá em ação Solta a luz Tanto amor eu tenho Com aquele camarão, Mamute Ao lado Tanto amor eu tenho Pra te dar Também Eu tenho tanto amor Para te dar E nunca Meu bem Vou te deixar Tu és o que eu sempre sonhei O amor Mais dias Do que serei Abraço a você Tanto amor eu tenho Pra te dar Também Tanto amor É isso aí É o Zé Raimundo, é? De chapéu Pra te dar Também Meu amor Vem se mantendo Apesar das estações Tanto tem Chapéu e cigarro na boca Triste das paixões Foram foras Com o outono Mais de cor Mas ficou no meu amor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Porém nesta primavera Quero renascer com as flores Que depois de longa espera Enche os jardins de flores E então vou compensar E então vou compensar Tanto tempo assim tristônio Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Por de novo vou amar Vou tentar de novo um sonho Eita coisa boa Já chegamos na semana No dia dos pais E é com muita alegria E muito carinho Que eu quero oferecer Essa próxima música A todos os papais presentes Um feliz e abençoado Dia dos papais Para vocês Você não esquece Todos os meus amigos Que hoje estão aqui Passeando de carroça Que Deus abençoe vocês Tá bom? Nem dava chance Pra eu te ajudar A carroça vai estar longe Mas a nossa homenagem fica Adorei ao ver meu corpo Abandonado Marcado e maltratado Pelo mundo Ao teu lado Quase nada Existia Com tristezas Eu chorava A minha agonia Como é que é? Você fazia Parte dos meus sonhos Lutava dia a dia Sem parar Pire safadão Mas a fatalidade Foi chegando E a morte sorrateira Te levou E aí, meu pai? Meu pai Porque você me abandonou Ainda tinha muito pra te dar Um feliz e abençoado Dia dos Pais Pra todo mundo Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Vem dançar A carroça Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor Brincou com mim Bora dançar meus carroceiros Aqui no Ponte Show Neto Correia Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você Onde é que está o safadão No fliperama E o mamute show Na lanchonete Eita mamute Todo lazer me lembra você É que ele já fica cabreiro Já o safadão Falei só o refrão da música Era pra te vir aí Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Eu quero ser o teu xodó Teu bem, teu sonho Bora Júnior, bora Júnior Amor O homem dá passagens aéreas Com a gente aí, obrigado, viu? Ele me ha feito uma estrela 50% ou 40%? 50% de desconto Pra você que quiser viajar Pra outro estado Ou pra fora do país também, né Júnior? Eu quero o que você quiser É só falar com o meu parceiro Júnior Ele já tá na área por aqui Eu morrendo de paixão Sentir você querendo E me dizendo não Mentindo pra aumentar Minha emoção Vem, meu amor Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir o sabor Do teu corpo molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça, me acha, me abraça Relaxa que eu sou todo teu Me diz o que você quiser dizer Viaja a corona, Erison Veja nada te prender Através da corona que rolou essa reconciliação Me fala das loucuras Você sonhou Eu acho que era só migué, viu, Erison? Eu acho Ninguém te amou Uma cigana Uma cigana leu A minha mão e disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos Alô, cabelo de fogo Desilusões terei Esse sete aí O meu parceiro Rogério Zafadão vai escutar lá no Siena Mulher que eu sonhei Todo batido Mas ela ainda Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana Que o teu amor me chup Eu serei teu minha queita Vem 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 ser a minha cigana Vem Ler essa mão que te ama Te amo Bora que já 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 tem o Gustavo de volta Aqui na carroça E a gente vai no ping pong Vem Ler essa mão que te ama E a mixagem na moral Baby vai partir no amanhã O que vou fazer Pra ela ficar DJ Neto Correia Mixando as melhores pra você dançar Oi Baby vai partir no amanhã O que posso fazer O parceiro Mestre Arânia Tá aqui do ladinho com a gente Alô Arânia Ele é o cara de balsa Ela precisa ir Eu sei Não posso mais prendê-la aqui Sabe que eu não quero, né? Não quero insistir em quando Por quê? Porque eu Quase me mata Olha, tu tá ligado que tu foi pra mim, né? Você foi A coisa mais antiga Além de amor Neto Correia E só me fez pensar A carroça da saudade Das coisas mais lindas Você foi A flor do meu jardim Que tanto quis pra mim E você foi E você foi A minha última esperança O meu sonho de viver Cadê o Mauro nessa dança aí, Sabino? Fantasias que Cadê o Mauro, cara? E agora Sigo triste o meu caminho Sem amor e sem carinho Com vontade de voltar É tão lindo o amor Que a gente faz Um mar Parece Um mar O mundo foi feito Só de paz Atrás da outra E eu Fico sem te ver E bate Uma saudade Do vazio Sem você E ela vai desfilando Toda, toda Na carroça Passeia, meu amor Sem mim Jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Ô Giovanni Mutibaca É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a dele A carroça O Melhor Tempo Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava e ei, ei, ei A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei meu coração E esse ciúme, hein, amor? Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido Tô só brincando Minha de relu Bora, chapadão! Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Vem dançar Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Parabéns, chapadões da saudade! Amo a beleza dos teus olhos Amo o teu jeitinho encantador Amo esse teu lindo sorriso Esse charme, essa beleza Que aumenta o meu amor Vamos lá, Neto! Amo a doçura dos teus olhos Amo a luz que brilha em seu olhar Amo o teu jeitinho delicado Que me deixa apaixonado Com vontade de cantar E você é Você é Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida Muito tímida Meu amor Mas você é Ali meus logos pela carroça Meu parceiro Maurão Representando hoje Aqui na carroça Obrigado, mano Tamo junto Aqui Muito tímida Meu amor Meu bem Deixa eu te beijar E hoje eu quero Eu só quero amar Aqui Mais uma vez Vamos lá, DJ Neto Corrêa Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre só nos dois Viaja no som Porque tem um logo especial pra lhe dar Tesouro de amor em mim Meu parceiro meu irmãozinho Vitinho do Cronco Representando sempre a marca do momento Estilo favela Carroça da Saudade A tecnologia mais moderna do planeta Aqui Pra você Quando eu partir Não quero ver Você chorar O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Eu Levo você No meu pensamento E o desejo de logo voltar Como lembrança Me deu um sorriso Pra me acompanhar Então guarda lá Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade O amor é forte Vence barreiras Supera a saudade Nem vejo a hora De estar novamente De regresso De regresso Aos braços seus Voltarei Para sempre Jamais direi Adeus Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Muita coisa a gente Até pode esquecer Mas se Acá são mais duas aqui Chamar O nosso jovem Ninguém é Gustavo De volta pra tocar Só não vai E o neto Gustavo Mãe nesse ping pong De hoje Se não for pra lembrar Você pode Gustavo vai detonar Já já o neto Tá de volta Fábio Mix CDs Do Pará